Lídia e Elivaldo. Elivaldo, eu sei que estudou na Universidade Federal do Piauí, né, Elivaldo? Exatamente. Também estudei na Universidade Federal do Piauí. Lídia Abrito, estudou onde, jornalismo? Jornalismo foi na Estadual e na Universidade Federal foi Letras. Letras. Então, você chegou a votar em reitor? Você chegou a votar em eleição, Lídia? Sim. E Elivaldo também, né? Ah, votei várias vezes. Eu não só votei, como fiz campanha, mas isso é coisa do passado. Não, não vamos remexer nisso, não. Tá certo. Eu também cheguei a votar na época. Eu não lembro em quem eu votei na época. Eu sei quem ganhou na época que eu votei foi Pedro Leopoldino. Na minha época foi Natan Portela, irmão do ex-governador Lucídio Portela e Camilo e Charles Silveira também. Charles Silveira, né? Foi no finalzinho. Lídia, você lembra quem era o reitor da UFP quando você estudou lá, não? Eu acredito que era o Luiz Júnior. Prefeito atual, né? Isso era. Eu acho que era o Luiz Júnior. Luiz Júnior. A Lídia é de agora, a Lídia é de agora. É, exatamente. A Universidade da Lídia é de agora. E agora tem um novo reitor, a Universidade Federal do Piauí. Giudásio Guedes foi escolhido reitor. Quando nós participamos do processo eleitoral, na época, quem ganhava, né? É. Geralmente o primeiro da lista era o escolhido, né? Era o escolhido. Dessa vez, o segundo da lista é que foi o escolhido. Formou-se uma lista com três nomes. O segundo mais votado foi Giudásio Guedes, esse que você está vendo aí nas imagens. E aí, dessa lista de três, o presidente escolheu o Giudásio, que ficou em segundo lugar na votação. Porém, como o presidente tem esse direito, escolheu aí o Giudásio Guedes, que é esse que você viu aí nas imagens. Giudásio Guedes foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, a partir do dia 20, amanhã, passa a valer a nomeação de Giudásio Guedes. Mas, Elivaldo Barbosa, informação que você trouxe hoje na Rádio Cidade Verde, essa indicação tem um peso político também? Também. É verdade que tem o peso político da campanha eleitoral, porque o professor Giudásio teve o mérito de compor a lista tríplice. Ele não chega assim de paraquedas na reitoria, de forma alguma. Ele teve o peso político porque entrou na lista tríplice numa eleição que realiza, se não me engano, cinco, seis candidatos, se não me engano. Foram vários candidatos, então ele entrou lá na lista tríplice, então ele já se credenciou com a comunidade universitária para ser o reitor. Segundo critério, o critério que é uma exigência, inclusive, para ser candidato, ter doutorado, uma série de títulos, qualificação, um currículo aí muito denso. Ele, naturalmente, que preencheu também todo esse currículo. É um professor conhecido na universidade, de larga competência. Eu, inclusive, fui aluno dele quando ele era ainda do Centro de Ciências da Natureza, professor de matemática, se não me engano. Eu cheguei a cursar uma disciplina ministrada pelo professor Judácio Guedes. Ultimamente, ele estava atuando numa instituição que tratava de, acho que era o programa Universidade Aberta do Brasil, que é vinculado à Universidade Federal do Piauí, e tratava exatamente dessa política de cursos à distância, pela rede pública de ensino superior. Então, ele chega com todas as credenciais. Agora, e o peso político fora da universidade existiu? Sim, claro, foi uma escolha também com esse viés político. O presidente Bolsonaro deve ter consultado os seus aliados aqui no Piauí e ter dito, sim, e aí, a lista chegou aqui, como é que eu vou escolher? Qual é que eu escolho? São três competentes profissionais, professores, mas eu quero ouvir vocês. Então, é resultado de um consenso, de um consenso com forte influência, naturalmente, de lideranças políticas, como o senador Ciro Nogueira, eu não tinha obtido uma resposta dele em relação a essa influência, mas uma conversa informal. Eu cheguei a essa conclusão, tem, sim, forte influência do senador Ciro Nogueira, tem também o ok do deputado federal Atila Lira, que tem uma participação direta em questões educacionais, sempre teve ao longo da sua atuação, é do Progressistas, o partido aliado ao Palácio do Planalto, do senador Elmano Ferrer e também até do prefeito Monsanta, da Parnaíba. Então, olha aí, Lídia Brito, um processo como esse, numa instituição tão importante como é a UFIP, pesa não só essas questões curriculares, como disse o Elivaldo Barbosa, o mérito obtido pelo reitor, Judásio Guedes, mas também as articulações políticas, não é, Lídia? É, Jérgio, a comunidade acadêmica foi ouvida por meio do voto, mas existe também esse viés político, né, é a escolha do reitor da Universidade Federal do Piauí, é um cargo importante e tem, lógico, influências políticas também nessa escolha, né, e é o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter escolhido, né, o primeiro da lista gerou já algumas repercussões dentro da comunidade acadêmica, mas, como o Elivaldo disse, a partir do momento que o novo reitor está nessa lista, ele tem também aí os credenciais, né, mesmo não sendo esse primeiro da lista, para ser o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, Jair Wilson. Aí, Lídia e Elivaldo, quero finalizar aqui a participação de vocês hoje, trazendo uma informação do norte do Estado, informação interessante. O Ney Silva visitou aí a cidade de Capitão de Campos, no norte do Piauí, para trazer um prefeito que venceu as eleições por lá e cumpriu uma promessa que tinha feito. Que promessa foi essa? Ney Silva, direto do norte do Estado, Ney. O prefeito reeleito de Capitão de Campos, Tim Medeiros, teve uma maneira diferente de comemorar a sua vitória no último dia 15. O prefeito passou um dia como garia. Segundo ele, uma promessa que havia feito antes da campanha, que se o município fosse contemplado com caminhão compactador, ele faria um dia como os colaboradores da limpeza, ou seja, o prefeito passaria o dia como garia. E na última segunda-feira, ele o fez. Passou em várias ruas, apanhando, coletando lixo, o que chamou a atenção da população, onde muitas pessoas ficaram admiradas com a atitude do prefeito e até fizeram registro, nesse momento, ímpar para um gestor do município. O prefeito Tim Medeiros, ao final, falou os motivos o qual levaram a passar um dia inteiro como trabalhador da limpeza pública do município. Para mim, era uma das maiores lutas minhas de conquista, era adquirir esse caminhão para ajudar na limpeza pública do nosso município. E nós recebemos ele numa época do período eleitoral. E eu fiz uma promessa de cegar em um dia, né? É um momento ímpar da história do nosso capitão de campos. E aí, ó, o prefeito se colocando no lugar dos colaboradores, Lídia Brito. É justo, não só pela promessa, mas até pela forma como você se sente na pele o esforço feito pelos colaboradores do município, Lídia. Tem dois lados aí, Joelson. Lamentável que o prefeito tem que fazer uma promessa para conseguir um equipamento básico para a limpeza pública do município. E o lado positivo é que o prefeito viu a realidade desses trabalhadores, né? Quem sabe agora a prefeitura possa ter uma outra visão e outra relação com esses funcionários que são tão importantes para qualquer cidade, né? Para qualquer município, Joelson. Qualquer cidade, sim, importantíssimos. É tanto que quando nós fizemos aqui a pergunta dos eleitores para os candidatos, limpeza pública foi um dos assuntos mais pedidos, mais solicitados pela população. E o prefeito Tim Medeiros também é notícia nacional, não tenha dúvidas. Isso chama a atenção do país porque foi um fato realmente inusitado, raríssimo de acontecer. E ele demonstrou também boa forma física. Olha, para ser gari tem que ter muita força, muito preparo físico. E ele mostrou aí uma desenvoltura aí muito grande. Então, é um respeito muito grande à categoria dos garis pela importância que representam no saneamento básico dos municípios, na limpeza pública das cidades. Agora, como disse a Lídia, se o prefeito tiver que fazer promessa para conseguir um equipamento básico, aí realmente é... Esperamos que seja uma virada de página, né? Esperamos que seja uma virada de página. Que é até lei, isso é até lei, está no marco regulatório do saneamento, né? É verdade. Bom, queria aproveitar e mandar um abraço para todas as pessoas que trabalham com limpeza pública no estado do Piauí, em todas as cidades do nosso estado. Um abraço para todos vocês e todo o nosso carinho, nosso respeito.